A próxima atualização do DBD, ela promete mudar quase tudo, a meta inteira do jogo mudou, vieram várias boas mudanças e algumas outras meio desnecessárias também, o que me leva ao seguinte questionamento, quais são os critérios utilizados pelos desenvolvedores para fazerem essas decisões? Pois é, após 5 dias ausente meditando no pico do Himalaia, eu creio que eu sei as respostas, e a resposta é um pouquinho complicada, eles levam em conta o seu feedback sim, mas o fator definitivo para a maioria das decisões são os números, que não são tão confiáveis assim, e é aí que tá o dilema, provavelmente a fonte do maior problema do DBD, mas calma que eu tô me precipitando. Ambas as mudanças que vão deixar você gastar Blood Points mais rápido e a do raio de terror visual, elas foram duas coisas pedidas pela comunidade, não que todo mundo tenha pedido isso, mas os pedidos partiram de pessoas dentro da comunidade. Desde que a Behavior facilitou o ganho de Blood Points através de incentivos e diminuiu o custo dos itens da teia de sangue, os jogadores vêm pedindo uma maneira de gastar BPs de uma forma mais eficiente, pois meio que é só isso que tá faltando para completar o rework da teia de sangue. E na próxima PTB, nós veremos como a Behavior vai implementar uma compra automática e um sistema de único clique para acelerar esse processo. Olha, explicitamente no texto deles, eles dizem que uniram as nossas melhores ideias e as trouxeram para implementar no jogo. Então eles nos escutam, boys and girls? Eu queria aproveitar isso para dizer, Matiocotê, seu bonitão, que tal colocar um botão de gastar todos os Blood Points, hein? Hein? Agora, no caso de mudanças de acessibilidade, eu creio que tudo começou com a polêmica do Almo dizer que eles não tinham previsão para trazer acessibilidade ao jogo. Isso quando ele foi questionado em live sobre trazer um modo daltônico. Pois é, não deu muito certo não, pois depois de alguns artigos feitos sobre o assunto e muita revolta da comunidade, a Behavior tem entrado numa campanha louca para deixar o jogo mais acessível possível. Porém, as próximas mudanças que a Behavior fez, elas parecem ser uma mistura de feedback da comunidade com as suas próprias estatísticas. Sinceramente, a cura já era uma pauta antiga que muitos dentro da comunidade já apontavam como um problema, pois os sobreviventes estavam se curando rápido demais com a combinação de perks de cura, kit médicos, addons, e às vezes apenas um kit já era o suficiente para se curar em 6 segundos e negar um minuto de perseguição que o assassino teve. Pato esse que acabou extinguindo a gameplay antiga de hit and run do espectro, onde ele focava em deixar todo mundo machucado e forçava eles a se curarem. E para se adaptarem à nova velocidade de cura, os killers se renderam às builds metas. Então, a resolução dos desenvolvedores foi deixar a cura demorar 24 segundos por padrão. Além de nerfar todos os kits para se acomodarem a esse padrão, e nerfaram também o ciclo de cura, que agora só acelera curar outros sobreviventes, perdendo a capacidade de te dar autocura. Eu sei, eu sei, geral vai ficar puto com isso aí, mas o objetivo disso parece ser incentivar a cura altruísta. Só que eu acho que tem alguma coisa que tá faltando, essa mudança parece estar pela metade, pois por mais que agora os kits e o ciclo de cura façam você curar os outros mais rápido, eu não acho que isso seja o suficiente para incentivar o altruísmo. Na realidade, é capaz disso ter o efeito oposto. Ah, já pensou passar 24 segundos curando outros sobreviventes sem o kit médico ou um totem de cura? Hum, que delícia ter Davizinhos no solo errando skill checks de cura por 24 segundos em você. Brincadeza à parte, eu acho que a cura altruísta deveria ter continuado 16 segundos, caso o objetivo realmente seja estimular o trabalho em equipe. Tem falar que esse nerf vai incentivar builds que vão fazer você ficar 7 dias se curando. Então eu acho que eu já consigo ver para onde essa meta vai mudar, mas não vamos nos precipitar. Sobre as mudanças nos mapas Autorhaven, pessoalmente eu já vi alguns jogadores pedindo mudanças nesses mapas, como também The Game, Borgo, Miduit, RPD e Floresta Vermelha. E por mais que ela tenha sido atualizada, ela meio que parece estar a mesma coisa da antiga, só que mais bonitinha. Mas provavelmente eles estão mudando logo Autorhaven devido ao fato que ele tem um peak rate um pouquinho maior que os outros mapas que recebem reclamação dos jogadores, principalmente os que jogam de killer, já que esses mapas são mais seguros e mais paletosos para os sobreviventes se sentirem bem saruéis. No quesito perks, as mais fortes dos dois lados foram nerfadas. Dead Hard agora para ser utilizado, o Xablauzinho vai precisar salvar um sobrevivente em segurança antes. Gancho do Tormento só vai poder ser utilizada 4 vezes por partida. Ciclo de Cura agora só vai funcionar para curar outros sobreviventes, e chamado do Miley teve uma redução de quase 50% do seu efeito. Todo mundo se lascou com essas mudanças, então eu achei relativamente justo. Os dois lados perderam boa parte das suas perks predominantes. Porém, teve uma mudança que eu achei que simplifica bem o maior problema de balanceamento dos desenvolvedores. Ao tentar consertar o Billy, a behavior diminuiu o quanto a sua serra esquentava, o que é bom, soa gostosinho. Mas em troca, eles nerfaram o Double Engraves. Ah, bicho, os 5 jogadores de Rio Billy vão ficar muito putos, velho. Cara, isso é muito injusto. Basicamente, eles nerfaram de uma forma que não só o Billy fica mais lento, como ele vai ficar com a serra mais quente. Isso se ele utilizar Double Engraves. Sabe o que isso parece, bicho? Isso parece aquela cena de filme quando o personagem faz um acordo com o diabo pedindo vida eterna, e agora ele vai ser imortal. Porém, ele vai ter que virar Man Billy. A mão que acaricia é a mesma que tira os teus addons divertidos. E esse é o ponto. Esses addons, eles não necessariamente são roubados. Eles só faziam o Billy ser da hora de se jogar hoje em dia. Basicamente, era o que impediu o Billy de ser insuportável. Definitivamente, essa não foi uma mudança pedida pela comunidade. Isso aí é a Behavior mostrando que o que mais rege as suas mudanças de balanceamento são os dados e o caos, claro. Mas os dados são sempre número 1. Na fatídica live stream, onde o Patrick fala sobre balanceamento do DBD, ele deixou bem claro que os gêmeos foram nerfados, baseados nas estatísticas deles. E se eu me lembro bem, na época os gêmeos estavam definitivamente com problemas de bugs, e eles tinham uma gameplay de slug que os sobreviventes odiavam. Então, até que eles se acostumassem, os gêmeos provavelmente ganhariam muitas partidas. Mas ao invés de corrigir os problemas de acordo com o feedback dos jogadores, os devs olharam para os números acima do normal e nerfaram os gêmeos de uma forma que eles se tornaram o killer menos jogado até hoje. Não é que os números mintam. Na realidade, eles são que nem os quadris da Shakira. A maior preocupação mesmo é como os desenvolvedores estão interpretando esses números. Os gêmeos são utilizados um pouquinho mais que o normal no lançamento, tome nerf. Dead Hard continua sendo a perk de zaustão mais usada. Nerf. Esses dois addons do Rio Billy são muito mais utilizados que o normal. Obviamente, não vamos nerfar, pois a gente sabe que se tratam de addons que deixam o Billy mais divertido. Dito isso, recebam o nerf. A Behavior urgentemente precisa de desenvolvedores que saibam diferenciar o feedback bom e o ruim. E desenvolvedores que joguem o jogo para saber o que eles precisam fazer em cada uma dessas situações. Pois, claramente, algumas mudanças parecem que são feitas ao jogar dos dados. Totalmente aleatórias. Olha, eu sei que isso parece um pouquinho pessimista, mas pessoalmente eu gosto desses patches que mudam tudo. Pois isso vai manter o jogo fresco por um bom tempo. Mudar a meta é bom, mas para fazer essas mudanças mais efetivas, eu acho que eles precisam do feedback. Ou ao menos alguém que saiba interpretar melhor os números e a necessidade dos jogadores. A PTB desse update provavelmente sai essa semana e os devs vão precisar da sua ajuda com o feedback. Diferente do desenrolado do Machiocote, que teve uma decisão executiva insana para conquistar o Ghostface para o DBD, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água com os seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água com os seus vegetais.